Aqui é o Lucas Gilberto e você sabe qual a diferença entre as expressões at least e at last. A expressão at least significa pelo menos. Existem duas formas de utilizar essa expressão. A primeira é para dizer pelo menos em uma situação que é em geral negativa, mas tem alguma coisa que ameniza essa negatividade. Eu imagino que o dia está frio. É uma coisa em tese ruim se você está na praia, por exemplo. Mas pelo menos não está chovendo. It's very cold today, but at least it's not raining. At least também pode significar pelo menos no sentido de no mínimo. É quando você não sabe a quantidade exata de alguma coisa, mas sabe que esse número não é menor. Por exemplo, tem no mínimo pelo menos 20 pessoas aqui. There are at least 20 people here. Já a expressão at last significa finalmente. A gente usa quando alguma coisa acontece no fim de uma situação, depois que a gente já esperou um tempo considerável para aquilo acontecer. Por exemplo, nós vamos jantar agora finalmente. We're having dinner now at last. Você na verdade queria jantar muito antes daquilo, mas não aconteceu na hora que você queria. Essa foi a dica rápida de hoje.